Olá pessoal, boa tarde! Terça-feira, dia 15 de dezembro, começando o Faz Mais Por Você de hoje. Só aqui para o nosso Norte e Noroeste, sabe que cidade que a gente está hoje? Jataizinho, essa cidade com tantos ganhadores, um povo tão maravilhoso e gentil que é de Jataizinho. É claro que a gente tinha que voltar nessa cidade para fazer a gente feliz. É o seguinte, para você que não assistiu ontem o nosso programa, essa semana a gente está fazendo umas coisas diferentes. Ontem, quem batia nas casas era a Carmen, nossa apresentadora do Vale Sorte. E hoje nós vamos fazer de novo. Vem cá, Carmen. Vamos embora! É o seguinte, nós vamos sair daqui e vamos procurar os bairros. Quando chegar lá, a Carmen que vai bater nas casas e eu vou ficar escondido. Quando a pessoa tiver o Vale Sorte, aí eu apareço e a gente diz que está no programa de hoje. Quem sabe não pode ser a sua casa. Vamos embora! Pode ser que a gente já já esteja aí na sua casa. Então acompanha o nosso programa. Enquanto nós vamos procurar um bairro agora, faz o seguinte. Vê o VT dessa semana que está inacreditável. Meio milhão de reais. Por apenas dezão. Dezão. Assiste o VT, quem sabe já já nós estamos aí na sua casa. E o grande vencedor é... O cliente Vale Sorte! Que vai estar concorrendo a uma edição histórica feita especialmente pra você. Nessa semana você vai concorrer a dez prêmios por apenas dez reais. Tem nove prêmios de dez mil. E um incrível prêmio de meio milhão de reais. Isso mesmo, quinhentos mil reais. É a sua chance de ficar rico por apenas dez reais. São nove prêmios de dez mil reais. E um incrível prêmio de meio milhão de reais. Esse é o nosso presente pra você. Vamos nessa então. Oi de casa! Não tem ninguém não. Partiu pra outro. Oi, boa tarde. Tudo bem? Assiste o Vale Sorte? Compra! Tem Vale Sorte aí? Tem um? Ei, vem cá, Renato! Como que é o seu nome? Edna. Faz mais por você de hoje. Aqui em Jataizinho é com você. Pode? Dá licença. Desculpa, a gente já foi entrando. Pode entrar, o sol está perdido. Estou bem certeza que precisa filmar. Edna, você já até buscou um? Já! Mas eu vou te explicar o regulamento. Porque pode ser que você tenha mais. Será que você tem mais, Antigo? Acredito que sim, só não sei onde. Não sei se eu vou conseguir achar. Tudo bem, mas eu vou te explicar o regulamento. Se você tiver de 1 a 30, você vai ganhar um mil reais em dinheiro agora. Ou seja, com esse aí você já ganhou milão. Não está acreditando? Não. Não? Não. Mas é a verdade. É a verdade. Com esse Vale Sorte eu vou ganhar mil reais. Sim. É o novo quadro. Faz mais por você. E o Vale Sorte junto. Que além de te premiar do Lingo, você concorrer todos esses prêmios. O Renato bate na porta das pessoas. E se a pessoa tiver pelo menos 1, vale sorte, ela já ganha mil reais. Se ela tiver de 31 para cima, ela pode ganhar uma moto, não é? E dessa é agora a moto do nosso 20. Nós vamos procurar. Será que você não tem mais? Não tem. Tem certeza? Eu acho que eu tenho mais um ainda. Só não sei onde está. Mas eu vou procurar se vocês me der um tempinho. Claro que nós vamos. Mas antes eu vou te falar, o Edna, que bairro que é esse aqui de Jataizinho? Novo Rio. Novo Rio. Faz tempo que a senhora mora aqui? Não tenho. Ah, faz pouco tempo. Mas é de Jataizinho mesmo? Sou. Eu morava na outra rua aqui. Entendi. Faz o que da vida? Sou doméstica. É? Tem casada? Sou. Tem filhos? Hum? Bora aqui com vocês? Bora. Então tá. Deixa eu te explicar. Se você não acredita dos mil, eu já vou te adiantar os mil. Você já ganhou. É seu. Pode pegar. Pode pegar. Ai, que incrível. Não tá acreditando ainda? Não. É isso? De um a trinta é mil. Então se você tiver... Você é aquele que eu vejo passar na televisão. Ah, meu Deus. Ai, senhora. Obrigada. Eu desacredito tanto. A gente que agradece você de acompanhar a gente todos os domingos e comprar o vale-sódio. Eu e meu irmão que mora comigo, ele também compra. Mas aí, assim, gente, não aconteceu nada naquele dia, a gente vai e joga. A gente não deveria ter guardado, né? Sim. Ai, gente. Aí, ó. Olha quem chegou aí, ó. É o nosso guincho. Moto e carro. Se achar, se a gente achar dentro da sua casa. Trinta e um, trinta, mais eu não tenho. Eu tenho mais, eu acho que mais um ou dois. Que é o da semana passada. Que nem sei onde foi que eu coloquei. Bom, a gente fica assim, ah, no telefone não tocou porque não deu certo, então a gente nem confere, né? Mas é isso, faz mais por você estar aqui pra isso. Se a pessoa não ganha no programa de domingo, ela pode ganhar de segunda a sexta. Todo dia a gente escolhe uma cidade, um bairro, uma rua. E hoje a gente escolheu a sua rua. A terceira ou quarta casa, né, que a gente bateu. Você tem um vale-sorte e ganhou milão. Nossa, gente, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. É bom ganhar milão assim? Realmente, veio numa hora. Boa. Nossa, mãe de Deus, uma hora ótima. Muito obrigada, muito obrigada mesmo. Deus abençoe você, você e vocês. A senhora também. Deus abençoe vocês. Muito bom. É? Muito obrigada. Fico feliz. Que foi bom, que veio numa hora boa. E a surpresa, né? Ótima, muito boa. É. Mesmo. Muito obrigada, gente. De nada. Obrigada mesmo. É isso, a gente tá aqui pra tentar trazer um pouquinho mais de alegria pro nosso cliente, pro comprador vale-sorte, entendeu? A gente compra toda semana. Ai, que bom. Então, deixa eu aproveitar pra perguntar. Esse aqui você comprou, vê que tem um carimbo atrás. É, Banca da Selma. É lá que você compra ou... Eu tava lá em Londrina e eu comprei lá. Uhum. Mas o da semana passada... É, que vale ao último, é isso mesmo. O último que você comprou, que é o da semana passada, você comprou onde? Eu comprei num varejão que inaugurou a semana passada lá em cima. Esse um eu não sei onde tá. Não, não tem problema, mas é porque é o seguinte, o comércio que vendeu pra você a última semana, ele ganha 500 reais. E nós vamos lá levar os 500 pra eles, entendeu? Por isso que eu te perguntei, onde você comprou pra gente poder ir. Então é nesse varejão. O último que você comprou, isso. O que vale é o último, não é esse, entendeu? É, eu comprei lá no varejão, em cima, lá na avenida. Sacolão Paraíso. Sacolão Paraíso? Ótimo, porque saindo daqui, nós vamos lá e vamos levar 500 reais pra eles. Nossa! O comércio que é parceiro do Vale Fortes também ganha, entendeu? Ai, gente, eu fiquei muito emocionada por ter ganhado esse dinheiro e é real, tá aqui o dinheiro. E, assim, é verdade mesmo, você escolhe a cidade, vai e você ganha mesmo e tá aqui, ó. A prova tá aqui, eu ganhei em Milão. Acredita, é verdade. Aí, pessoal, tá vendo? Com um vale sorte, ela ganhou mil reais, tá vendo? Então compra o seu, contribua pra Santa Casa e guarde, porque uma hora eu posso escolher a sua cidade, o seu bairro, a sua rua e bater aí na sua casa. E você também ganhar um prêmio desse ou até outro que desse do nosso guincho. Bom, agora é o seguinte, aguarda aí que nós vamos lá no Sacolão Paraíso pagar o prêmio e a gente já volta. Obrigado, pessoal. Obrigado, Edna. Foi um prazer. Obrigado. Deus te abençoe. Boa tarde. Tudo bem? Você vende vários fortes aqui? É. É? Você já vendeu premiada? Premiada nunca. Não? Acabou de vender. Eu achei. É? Pra dona Edna, lá do Rio Bom. Viu novo? Tô. Novo Rio? Novo Rio. Novo Rio. Novo Rio. E aí, como ela ganhou mil reais, faz mais por você, veio aqui para trazer os 500 do Sacolão. Obrigada. É bom ganhar aqui então assim? É muito, né? Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Eu te agradeço por ser parceira do Vale e Sorte. Muito obrigado. E aí, viemos trazer 500 reais. Quem é a sua filha? Não. Trabalho com vocês. E aí, entregamos 500 reais pra ela, que é a Edna, lá do bairro... Acabei de falar. Novo Rio. Novo Rio. Novo Rio. Novo Rio. Comprou aqui. E aí, ela não ganhou no domingo. Ela ganhou na nossa visita de hoje, do Faz Mais Por Você. E ela ganhou mil reais. E aí, o comércio que vendeu a última vez pra pessoa, o comércio ganha 500. E nós viemos aqui pra trazer e agradecer a senhora pessoalmente por ser parceira do Vale e Sorte. Fala o endereço pro pessoal de Jataizinho, do Sacolão, pro pessoal vim comprar aqui. É... A Avenida Antônio Brandão de Oliveira, 1.150 reais. Bom, pessoal, vocês já sabem que o Sacolão aqui é paraíso, é parceiro do Vale e Sorte, ponto pé quente. Então aproveita, passa aqui, compra tudo que você precisar, que eles têm uma imensidade de produtos. E compra seu Vale e Sorte também. Até porque, vocês já viram, né? Meio milhão de reais. Só o Vale e Sorte faz isso pra você. Pessoal, vamos encerrando a nossa tarde aqui hoje, agradecendo a parceria, agradecendo a carne que fez essa parceria com a gente de estar aqui hoje, essa companhia maravilhosa nessa tarde de terça-feira. Porque eu tenho pra você dizer o seguinte, não esquece que amanhã eu vou escolher uma cidade, um bairro, uma rua. E sabe que rua pode ser? A sua. E eu chegar aí na sua casa. Compra seu Vale e Sorte, guarde, que amanhã pode ser aí com você. Obrigado, pessoal. E a gente tem um encontro marcado no domingo! E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti